E a Larissa e a Bruna e Gripal estão lá desde agora E para descontrair começaram a cantar Vida de Empreguete Essa música foi de uma novela que fez muito sucesso por sinal E o meme também foi atualizado Comenta aqui o que vocês estão achando desse primeiro dia de BBB 23 Que já rolou tretas, já rolou chipadas de casal Corre aqui e comenta E assista também os nossos vídeos aqui no canal 1900, os vídeos anteriores A gente posta toda hora e todo momento tem vídeo novo Então corre pra cá para assistir, conferir os vídeos anteriores E deixa aquele super like Fica ligadinhos Se inscreva que já já tem mais vídeos pra vocês De tudo que tá acontecendo no BBB 23 Não saiam daí Tá rindo né, cês tão rindo né Tá rindo né, cês tão rindo né Tchau Tchau Tchau